Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha hein galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item já está disponível agora com mil cópias, beleza, pra pegar esse cabelo pessoal, é aqui nesse mapa certo, eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza, então pessoal a gente tá aqui no mapa, primeiramente eu quero agradecer a galera aí que sempre deixa o like aí no vídeo, muito obrigado a todos pelo like, mas se você não deixou o like ainda galera, deixa o like aí porque like é de graça, galera incentiva eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo pra vocês, beleza, galera aqui é o seguinte pra pegar o item com ponto, como ganhar ponto aqui, aqui galera é o seguinte, a cada meia hora aqui no mapa você vai tá ganhando 5k de ponto, se o bônus tiver aqui bônus ativado você tá ganhando 10, beleza, a cada meia hora, sempre que você entra a primeira vez tá o bônus ativado, beleza, então você vai tá ganhando 10 aqui com o bônus ativado, aqui galera, tem a roleta que você ganha pontos também, beleza, a cada 5 minutos você pode estar rodando a roleta aqui, vamos rodar aqui pra ver o que que nós ganha, se cair na espada a gente ganha espada, se cair aqui nos relógios nós ganha ponto, beleza, aqui ó, 500, 1k, 2k, 100, entendeu, assim que funciona aqui, a cada 5 minutos você pode estar rodando, aqui galera, tem as missão, beleza, que você pode estar fazendo todo dia aqui as missão, ó lá, tá vendo, e aqui é o seguinte, é entrar no grupo, jogar por 20 minutos, saltar mil vezes, só pular, ó, vai tá contando, essa daqui galera, é só andar, ó, andou, conta, e essa aqui jogar por 90 minutos, completando as missão aqui galera, aí vai bloquear hoje, né, só vai liberar amanhã, daqui 24 horas, vai tipo apertou aqui, resgatou, só daqui 24 horas, essas missão só são de 24 horas que libera, beleza, e aqui tem as missão que faz a cada 3 minutos, vai liberar a missão, o que que você tem que fazer? Fique parado por 3 minutos, é, ande tantos passos, pule tantas vezes, clique na tela tantas vezes, beleza, essas são as missão, beleza, é isso que você tem que fazer aqui no jogo galera, pra conseguir ponto, pra tá conseguindo o item, beleza, Beleza, meus pontos ficam aqui embaixo galera, tá vendo ali, 82 mil, tem aqui, beleza, sempre sai código aqui, até agora não saiu, mas se sair eu ponho lá na comunidade, pra você estar resgatando o código aqui no jogo, beleza, Beleza, o item que chegou agora é esse cabelo, é 460k de ponto, ó, juntou 460k, clica aqui, reivindica o cabelo, beleza, tem outros itens aqui, ó, tem esse dragão, tem essas luvas que eu acho que é aqui, e tem esse outro cabelo aqui, beleza, galera, todo dia chega aí, tem aqui, esse mapa aqui, belezinha, então é isso galera, vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo, vídeo, quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau.